e aí as pessoas começam a entrar aqui eu posso ver quem são as pessoas eu posso ver quem são as pessoas que estão aqui sim, você clica lá embaixo em participantes aí você consegue mudar de palestrante para alunos aí você consegue ver eu tenho que dar em convidado então? não, não aqui embaixo na sua barra, abaixo dessa tela tem participantes, do lado do isso, aí clica aí vai abrir uma janelinha, certo? ah, tá, tá ah, tá vendo aqui tem novo participante exatamente o Christian, o John Barbosa, a Caroline Letícia, o Lucas Maria Inocente Marlon Ricardo Machado Robert Bernabé bom dia a todos boa tarde a todos, aliás aos nove que entraram eu tenho dez, agora eu tenho mais uma eu aproveito que ele continua John, Letícia, o Lucas Marlon, Marcelo Machado Ricardo Machado boa tarde, boa tarde a pergunta era de quem mesmo? só posso responder a pergunta depois que o cara chegar verdade é, deixa eu continuar Alexandre, não exato é, desculpa é, desculpa é, desculpa é, desculpa é, desculpa tá aqui, um e vinte e oito agora que eu sei onde é que tá a hora uma coisa. Será que tem como mudar essa hora de logar? Não, não tenho. Swap. Space. Rapaz, estou aprendendo aqui um monte de coisa. Isso. Tips. Bom. Falta um minuto, né? Meu monitor, eu sou completamente perdido aqui, porque como eu tenho dois monitores e fica meu slide maior, fica no monitor maior, eu fico olhando para o slide e aí não olho para o coisa. Às vezes eu estou fazendo uma coisa com as mãos e até completamente fora de lugar. A gente me habituou a essa realidade de coisas remotas. ... Eu tenho 26 pessoas, né? 24, aliás, na verdade. Exatamente. Pinto. Mila. ... bom. esperar uns cinco minutinhos. O... O Neupa não apareceu ainda não, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não, professor. Tá certo. Então, vou esperar mais uns dois minutinhos até dar um número maior de pessoas. Por hora, são... Por hora, são... Vinte e nove. Trinta. É, pessoal, chega pontualmente atrasado, né? pontualmente cinco minutos atrasado. É... Bom, trinta e quatro pessoas. A Ariane acabou de chegar também. Então, tá todo mundo aqui. Todo mundo não, mas tem boa parte das pessoas. Mais da metade já, tá? Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois. Bom, trinta e três minutos. Trinta e três minutos. Já tem... Quarenta participantes. Já tem um número razoável. O Alexandre chegou ainda não, né? Não. Bom, vamos começar aqui bem devagarzinho enquanto as outras pessoas estão chegando. A ideia é fazer um breve resumo das coisas que a gente falou ontem. Então, ontem nós... Bom, na primeira aula nós... Eu procurei explicar pra vocês a origem do magnetismo. A origem não é elétron. Então, aí você tem um momento magnético de spin, isso acopla um momento magnético orbital, gerando um momento magnético atômico. Na aula passada, o que nós vimos foi como esse momento magnético atômico ele se ordena ou não, e esse ordenamento ou não ordenamento, ele pode ser modelado, alguns modelos, modelos mais clássicos, né? com abordagem mais clássica, anterior à mecânica quântica, que dão uma ideia boa do que é e algumas manifestações macroscóticas desse tipo de ordenamento, tá? Então, os tipos de ordenamentos mais clássicos, mais comuns que acontecem, são o diamagnetismo, o paramagnetismo, o diamagnetismo é aquilo que a gente aplica um campo magnético, o material gera um campo que se opõe àquele campo magnético externo. O exemplo foi o supercondutor, né? O paramagnetismo é aquele material que é desordenado, completamente desordenado. Então, um momento magnético não vê, não interage fortemente com o momento magnético de spin. O ferromagnetismo é aquele dos momentos magnéticos que estão todos paralelos, então, eles estão todos ordenados de uma forma muito prática, muito interessante para as aplicações magnéticas. São exemplos de imãs permanentes, por exemplo. Tem o antiferro magnético também, que tecnologicamente é um material muito importante, onde os momentos magnéticos, um está para cima e o outro está para baixo, um está para cima e o outro está para baixo. Eles se compensam mutuamente, fazendo com que a magnetização total seja zero, e aí eu tenho um comportamento bem diferente. Embora ele seja ordenado, tão ordenado quanto, um pouco menos ordenado do que o ferro magnético, mas também bastante ordenado, a magnetização líquida dele é zero. E tem o ferro e magnetismo, que também é muito importante do ponto de vista tecnológico. as manganitas, as magnetitas, desculpa, que é o principal, as ferritas, todos esses materiais são ferri magnéticos, então eles podem ser imãs permanentes também. Eles têm várias, então, de algum modo, eles podem se comportar como ferro magnético e de outros como antiferro magnético. São aqueles que têm momentos magnéticos numa direção grande, na direção opostas, pequenos. ou seja, a interação entre momentos magnéticos vizinhos é antiferro magnética, como no caso do ferro magnetismo, mas o módulo dos momentos magnéticos não é exatamente o mesmo. Aí nós fizemos uma breve, muito breve, tem uma breve ideia de alguns modelos que explicam alguns fenômenos magnéticos, em particular, o paramagnetismo, modelo de Brilon, equação de Brilon e a equação de Quirri, o modelo de Quirri para o paramagnetismo. Então, a equação de Brilon é essa daqui, então, nós vemos que magnetização em função do campo magnético aplicado ou da indução magnética, seja como for, isso aqui só vai ter um zero a mais aqui, que difere um do outro, ele abaixa os campos, eu tenho um comportamento linear, embora o paramagneto seja completamente desordenado, na medida em que aplica um campo magnético, os momentos magnéticos sofrem uma espécie de torque, no sentido de alinhar esses momentos magnéticos aos momentos magnéticos ao campo magnético aplicado ou ao campo magnético que eu estou aplicando. Então, inicialmente, é um comportamento linear, mas, pouco a pouco, esses momentos magnéticos vão saturando. Um exemplo interessante é isso daqui, a magnetização de saturação, ou seja, quando todos os momentos magnéticos estão alinhados na direção do campo magnético externo que eu apliquei, ela equivale ao momento magnético atômico, porque é uma grandeza intensiva, ou seja, aumenta o volume, mas a magnetização continua a mesma. Então, a magnetização é sempre normalizada por alguma coisa, o momento magnético daquele material, daquele volume, normalizado por alguma coisa. Então, no caso do gadolinho, que o J é igual a 7,5, ou seja, o momento magnético atômico, o J, quer dizer, na verdade, 7,5 é o J, que é o momento angular total do átomo do íon do gadolinho, é 7,5. Então, se eu multiplico por mi, zero, G, que é igual a 2, a magnetização de um átomo do gadolinho, a gente espera que seja 7, como está mostrado aqui. A mesma coisa serve para o ferro e a mesma coisa serve para o cromo. Então, são bons exemplos. Na verdade, isso aqui são sais, sais de gadolinho, sais de ferro, sais de cromo. E a outra coisa que nós vimos na aula passada foi o ferromagnetismo no modelo de campo molecular. Então, a ideia do ferromagnetismo, a abordagem é muito parecida com a abordagem do Brilouin, só que no Brilouin a gente usou um campo magnético externo na ideia do campo molecular, vocês lembram daquele lambda, poderia ter escrito aqui, esqueci, aquele lambda, então o campo molecular é um campo interno ao material, então é um campo em que o material ele mesmo cria e é esse campo ou force drive, sei lá, a ação que faz com que os momentos magnéticos atômicos se orientem naquela direção. Então, foi postulado por Weiss na ocasião que esse campo molecular, aquele que eu chamei de BM, ele é igual a um lambda, que é uma constante de campo molecular, vezes a magnetização do material. E aí, existem aquelas equações paramétricas que a gente resolve graficamente e no final das contas a gente tem alguma coisa como essa daqui. Seria legal se o Alexandre estivesse aqui agora porque eu poderia responder aí. Então, seria, você tem as equações, aquelas equações paramétricas, resolvendo aquelas equações paramétricas, aí eu resolvi graficamente, então a gente tem isso aqui. Para diferentes temperaturas temos diferentes valores de magnetização, então a gente pode traçar isso e vai ter uma temperatura em que o material que é ferro magnético, que apresenta aquela magnetização, aquele campo molecular que é o responsável pelo ordenamento ferro magnético do meu material, a magnetização vai para zero. O que está acontecendo aqui, basicamente, é que eu tenho aquele campo molecular que orienta meus momentos magnéticos ferromagneticamente, mas à medida que eu aumento a temperatura, a agitação térmica, o efeito térmicamente ativado, vai fazendo com que a magnetização diminua, diminui da magnetização o campo molecular diminui, diminui no campo molecular tudo vai para zero. Então, vai existir uma temperatura a partir da qual o meu material que é ferro magnético, era ferro magnético a temperatura baixa, passa a ser paramagnético. Então, vocês veem que existe uma transição do estado ferro magnético para um estado paramagnético e essa transição, a temperatura que ocorre, essa transição, é conhecida como temperatura de Quiri, está certo? A temperatura de Quiri, respondendo o Alexandre, que ainda não entrou aqui, a temperatura de Quiri, ela... Por que que eu não quero mudar isso, Trânsito? Por alguma razão, meu... Meu computador travou. Será que é por por causa disso aqui que está aberto? Pronto. Pronto. Então, a temperatura de Quiri, ela é dada por essa expressão aqui, então, respondendo lá ao Alexandre, um minutinho só, pessoal. Ele ainda não está aqui, mas assim, quando ele aparecer, eu respondo ele, se ele aparecer, a temperatura de Quiri, ela é proporcional ao G, que é uma constante, que é o vale 2, ao quadrado, e B é uma constante ao quadrado também. N é a densidade de elétrons no volume, λ é a constante de campo molecular, J, que multiplica J mais 1 dividido por 3K. Então, essa temperatura, respondendo a pergunta dele, é a partir da qual o material deixa de ser ferro magnético e passa a ser paramagnético. Isso vai variar de material para material, de Lívia para Lívia, então, dependendo do J que se tenha, dependendo da constante de campo molecular que se tenha, dependente da densidade eletrônica que se tenha, você vai ter Tc, temperatura de Quiri, mais alta ou mais baixa. Então, vai depender do material muito em função dessa temperatura. E é muito importante notar também que acima da temperatura de Quiri, o material se comporta como um fepante em paramagneto e segue o que a gente conhece como lei de Quirivage, cujo inverso dela, o inverso da suscetibilidade, ela vaticina, ela diz, ela prega, ela prega, é engraçado, ela afirma, ela modela que acima da temperatura de Quirivage, o inverso da suscetibilidade é linear com T, né, e a temperatura em que a magnetização vai a zero, nesse caso, é conhecida como temperatura de Quiri, no caso, temperatura de Quiri para magnânio. Bom, eu respondi, o Alexandre, ele não está aqui, infelizmente, mas está respondido. Então, aqui está desenhado, graficado, a magnetização da função da temperatura e aqui está graficado o inverso da suscetibilidade em função da temperatura para o gradolínio metálico. Então, esse é o comportamento que se tem. Sumarizando tudo isso e fazendo um pouquinho a lei em função dos outros comportamentos magnéticos que se tem, a gente pode imaginar que, a gente pode imaginar, não, eu estou dizendo para vocês que o comportamento magnético de alguns materiais em função da temperatura, sempre em função da temperatura, tem esses comportamentos típicos, não que todos eles vão se comportar exatamente dessa forma. Então, um paramagneto, um paramagneto de pau, que a gente não abordou aqui e não vai abordar porque, senão, não vai dar tempo, a suscetibilidade, ele tem uma suscetibilidade constante, ou seja, eu vario a temperatura, mas o comportamento magnético não varia, a suscetibilidade dele não varia, ou seja, M dividido por H, a magnetização dele não varia, eu aplico um campo magnético, ele atinge um determinado valor de magnetização, eu mudo a temperatura, aquele valor de magnetização se mantém constante, independente da temperatura. A mesma coisa acontece com o material diamagnético. Lembra que eu falei que o diamagneto clássico é aquele em que eu aplico um campo magnético e a órbita dos meus elétrons e elas mudam um pouquinho, essa mudança da órbita cria um campo, é no sentido de criar um campo magnético que se opõe ao campo externo. Então, ele não muda, ele não muda com a temperatura também, mas a suscetibilidade dele é negativa, como eu falei, a suscetibilidade de um paramagneto é positiva, de um diamagneto é negativa. Um paramagneto ideal, que não é o paramagneto de Paulo, é um paramagneto ideal, o inverso da suscetibilidade é linear com a temperatura, é a lei de Kiri, aquela lei de Kiri, que é igual a C, constante de Kiri, dividido por T. A lei de Kiri-Vaz é uma generalização da lei de Kiri, onde a temperatura, então, a lei de Kiri é uma lei de Kiri-Vaz onde a temperatura de transição é zero, ou seja, o material nunca vai chegar a um estado ferromagnético e a lei de Kiri é uma, ele tem uma temperatura de transição onde, se eu estou abaixando a temperatura, o inverso da suscetibilidade ele é linear com a temperatura, na medida que eu estou abaixando está diminuindo o inverso da suscetibilidade até que ele atinja a temperatura crítica, a temperatura de ordenamento ferromagnético e o material se ordena completamente formando aquela curva que eu mostrei para vocês que a gente deduziu ela a partir das equações paramétricas segundo o modelo de campo médio, segundo o modelo de campo molecular. O antiferro magnético ele tem um comportamento um pouco bem diferente como eu falei para vocês, o inverso da suscetibilidade dele se eu faço uma curva de M versus H ele é linear ou seja, eu tenho uma suscetibilidade que é mais ou menos que é o slope dessa reta e o inverso da suscetibilidade dele também é linear com a parte desculpa o antiferro magnético é esse daqui então se eu pego a magnetização dele ele é zero a temperatura baixa ou seja, todos os momentos magnéticos se compensam mas à medida que eu aumento a temperatura o que vai acontecendo é que esses momentos magnéticos por conta da agitação térmica acabam se orientando na direção do campo magnético externo aplicado e eu acabo tendo uma pequena componente da magnetização surgindo uma componente da magnetização na direção do campo magnético aplicado e quando eu chego próximo a uma temperatura análoga à temperatura de Tc para o ferro magnético a temperatura de que risco ferro magnético no caso do antiferro magnético que se chama temperatura de Nel eu tenho um máximo e aparece um pico na minha suscetibilidade então abaixo da temperatura de Nel abaixo dessa temperatura que o meu comportamento é antiferro magnético os momentos magnéticos ordenados e acima dessa temperatura eu passo a ter um comportamento paramagnético e aí eu tenho de novo uma lei de Kiri-Vai sendo acontecendo a diferença entre a lei de Kiri e a lei de Kiri-Vai é que o que seria a temperatura de Kiri ou de AKP porque tem uma pequena diferença entre quando eu faço uma extrapolação dessa reta e Tc mas prefeitos práticos vão imaginar que seja igual nesse caso ela é positivo nesse caso aqui ela é negativa e o antiferro magneto ele se comporta tal como um ferro magneto depois ele se comporta como um paramagneto tanto o ferro magneto quanto o antiferro magneto o ferro magnetismo quanto o antiferro magnetismo quanto o ferrimagnetismo eles são ordenados abaixo de uma determinada temperatura e deixam de ser ordenados passam a ter um comportamento paramagnético na temperatura mais alta e todos eles tem uma temperatura crítica no caso do ferro magnético a temperatura crítica é Tc no caso do antiferro magnético essa temperatura crítica é temperatura de Neos e no ferrimagneto também a temperatura de Tc o ferrimagneto e o ferromagneto eles se comportam praticamente da mesma forma até Tc a partir de Tc os dois passam a ser paramagnéticos assim como o antiferromagnético a diferença entre o ferromagnético o antiferromagnético e o ferrimagnético é se eu extrapolo um sobre K um sobre a suscetibilidade eu tenho uma temperatura positiva já o antiferromagneto e o ferrimagneto se eu extrapolo eu tenho uma temperatura crítica negativa que é basicamente o inverso da temperatura crítica propriamente dito então o ferrimagneto ora ele se comporta como ferromagneto ora ele se comporta como antiferromagneto tá certo? bom perguntas sobre a aula passada e essa visão geral do comportamento magnético dos diferentes comportamentos magnéticos em função da temperatura alguém tem pergunta eu vejo que tem uma pergunta Ariane desculpe não claro desculpe mas não entendi a diferença entre ferromagnetismo e ferrimagnetismo pode explicar novamente por favor posso sim Ariane deixa eu talvez dê pra ver aqui olha o ferromagneto pensa nos momentos magnéticos atômicos todos eles estão paralelos ou seja existe uma interação que eu vou explicar melhor hoje faz com que esses momentos magnéticos sejam paralelos entre si essa interação na abordagem que eu dei até agora chama-se campo molecular tá aquele lambda é bm é igual a lambda vezes a magnetização é um campo interno do material proporcional à magnetização que faz com que todos os momentos magnéticos apontem na mesma direção tá lembra que cada átomo tem um momento magnético cada átomo pode ser pensado cada íon do material pode ser pensado com um pequeno ímã que eu estou representando aqui como uma seta onde sei lá a ponta da seta é uma é uma é o norte e a outra parte da seta o tail da seta é o sul então tem todos os nortes apontando numa direção todas as pontas de seta apontando numa direção e todas as pontas de seta apontando na outra direção o antiferro magneto essa interação fundamental que faz com que o ferro magneto fique todos apontando na mesma direção era um pouco mais complexa quer dizer ela não é tão mais complexa assim no final das contas mas ela tem um momento ela é diferente porque ela tem uma interação antiferro magnético um momento aponta para cima como esse daqui uma seta está apontando para cima a seta está apontando para baixo seta para cima e seta para baixo mas o módulo dessa seta e o módulo dessa seta são iguais de modo que a soma vetorial dessas setas que vai ser a magnetização no final das contas a soma vetorial vai ser o momento magnético do material dividido pelo volume e a magnetização ela vai ser zero sem campo magnético nenhum aplicado vai ser zero no caso do ferrimagneto a interação é igual a do antiferromagneto ou seja um eu tenho uma subrede eu tenho um tipo de material que está apontando em uma direção o outro está apontando em uma direção inversa para o outro lado isso faz com que eu tenha um comportamento análogo ao do ferrim antiferromagneto ou seja o acoplamento antiferromagnético mas a soma vetorial não é ferro não é adiante não dá zero dá um outro valor diferente de zero que faz com que esse material se assemelhe muito ao ferromagneto isso é o caso por exemplo da magnetita você conhece bem Ariane Cíntia por gentileza depois vem o Pedro boa tarde professor boa tarde sobre pronto o senhor explicou sobre a magnetização em função da temperatura para os materiais antiferro então até uma determinada temperatura que é a temperatura crítica que é a temperatura de Neel eles comportam antiferro magnético mas em alguns materiais tem uma temperatura de bloco eu queria que o senhor explicasse o que seria essa temperatura o que acontece quando tem essa temperatura de bloqueio antes mesmo dessa transição dessa temperatura crítica temperatura de bloqueio no antiferro magnético é temperatura de bloqueio no antiferro magnético olha só você vê a baixa temperatura o antiferro magnético ele tem o momento magnético está todo compensado eu tenho uma interação ali uma interação relativamente forte ou eficiente digamos assim para manter todo mundo daquele jeito então o comportamento magnético dele eu posso atribuir a um comportamento magnético de um antiferro magnético à medida que eu aumento a temperatura e me aproximo da temperatura de Neel do meu material o que vai acontecer é que a agitação térmica vai fazer com que ele perca de alguma forma esse poder de antiferro magneto e aí ele deixa de se comportar como antiferro magnético isso é muito comum num sistema isso acontece num sistema que se chama exchange bias e se der tempo na sexta-feira a gente fala sobre ele no exchange bias eu tenho um material que é ferro magnético acoplado a um material antiferro magnético esse acoplamento causa um deslocamento do ciclo de esterese esse deslocamento do ciclo de esterese é justamente por conta desse acoplamento então a gente diz que isso só acontece quando o material é um antiferro magnético só que existem materiais que são antiferro magnético a uma determinada temperatura mas o exchange bias só acontece a temperaturas bem mais baixas então a essa temperatura que efetivamente o material se comporta como antiferro magnético a gente chama de temperatura de bloqueio do antiferro magnético te expliquei Cidia? no caso o senhor está associando a um acoplamento de dois materiais mas não acontece somente para o antiferro não vamos supor o álcool de cobalto eu vi alguns artigos que ele é antiferro né e ele tem tem algumas cubas de exército de cobalto que ele mostra uma temperaturazinha de bloqueio sabe e eu estou trabalhando com esse material o álcool de cobalto o álcool de cobalto ele foi o primeiro foi o primeiro exemplo em 1950 se eu não me engano Maycladion B eles 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 descobriram né eles e modelaram logo na sequência justamente o o esse fenômeno não é que change bias é justamente com o álcool de cobalto era uma nanopartícula de cobalto uma partícula não lembro exatamente se era tão nano assim devia ser mais ou menos pequena partícula que oxidava por fora e quando eles diminuíam a temperatura abaixo da temperatura de bloqueio do do óxido de cobalto ele passava a ter esse efeito de exigência de base então até onde eu sei sim que foi a primeira vez que foi justificada essa coisa da temperatura de bloqueio é para o antiferro magneto e aí eles explicaram que é por conta do acoplamento entre a fase ferro do cobalto que está ali no core da nanopartícula com o shell da nanopartícula que é o álcool de cobalto tá e é um modelo bem bacana e até hoje eu conheço até ano passado ano retrasado sei lá eu publiquei paper com exchange bias e tudo é é é é um assunto bem interessante tô recobrindo esse material aí tô estudando justamente o efeito de exchange e bias então então se der tempo espero que a gente na sexta-feira possa conversar sobre isso tá legal então Pedro por gentileza o que que foi Pedro desculpa eu não entendi nada é Pietro eu queria eu não entendi Pietro desculpa Pietro eu não entendi direito o comportamento da susceptibilidade magnética ali de um ferro magneto abaixo da temperatura crítica então é então deixa eu explicar um pouco melhor essa curva talvez não tenha ficado claro para as pessoas mas o que acontece é o seguinte isso aqui é eu posso voltar talvez aqui aqui tá o que que acontece aqui aqui isso aqui é a magnetização tá aqui é inverso da susceptibilidade então aqui eu tô representando uma grandeza que corresponde a esse gráfico essa escala aqui né esse eixo aqui aqui eu tô representando uma outra grandeza eu tô graficando uma outra grandeza que tá que corresponde a esse eixo daqui da da direita então a magnetização tá aqui e a e a e o inverso da susceptibilidade tá aqui tá certo então aqui não tá plotado não tá graficado o inverso da susceptibilidade nem a susceptibilidade é abaixo da temperatura abaixo da temperatura crítica a susceptibilidade ela ela na fase ferromagnética ela vai depender do campo magnético que eu tô aplicando ela depende de uma série de fatores né porque a susceptibilidade distrito senso ela é é é igual a a drom de m drom de 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 h desculpa é no limite em que h tende a zero essa é esse é é deixa eu ver se eu consigo escrever aqui é é suscetibilidade caramba eu não vou conseguir escrever desculpa Pedro é mas a suscetibilidade ela é não é o que ele é ele é é limite quando h tende a zero de d de ron de m da magnetização da derivada parcial da magnetização em função do campo magnético tá legal então o que que quer dizer isso é o quão rápido a magnetização responde ao campo então se eu tenho material ferromagnético ou material paramagnético por exemplo como esse daqui que tá plotado aqui é pra baixos baixos é valores de campo magnético a suscetibilidade eu posso aproximar isso aqui por uma reta então a suscetibilidade passa a ser é é m dividido por h é o slope dessa reta é o coeficiente angular dessa reta tá certo quando eu venho pra cá deixa de ser isso aí eu tenho que realmente derivar e aqui obviamente a suscetibilidade é basicamente zero então você vê que na fase mesmo na fase paramagnética e essa aproximação que tá sendo feita aqui é válida pra valores baixos de campo pra valores mais altos de campo isso vai variar tá quer dizer vai variar vai variar porque eu tô fazendo uma variação com o campo mas você vê que se eu tiver com um campo infinito todos os meus momentos magnéticos estão paralelos entre si e se eu aumento ainda mais o campo sei lá se eu tô com um campo extremamente alto e passo a um campo infinito a variação da magnetização vai ser praticamente nula vocês veem que o slope aqui vai diminuindo essa derivada vai diminuindo à medida em que a magnetização vai saturando então eu tenho eu não sei se eu te respondi Pietro sim sim ali no caso vai chegar na saturação do material Daniela Daniela teu som tá ligado Daniela eu acho desculpa Pietro é e no caso vai chegar na saturação do material ali a magnetização é isso então mas aqui o importante Pietro é que aqui é aqui não tá plotado a suscetibilidade tá plotado aqui a magnetização e aqui o inverso da suscetibilidade então eu não tô dizendo nada do que acontece com a suscetibilidade ou com o inverso da suscetibilidade na fase em que o meu material fica sendo ferro magneto nem da da magnetização na fase em que meu material passa a ser para magnético aqui aqui é até fácil dizer né na verdade bom rigorosamente falando a TC só é definido em H igual a zero ou seja quando o campo magnético aplicado é zero mas na prática a gente não consegue fazer uma medida com o campo magnético zero então eu destruo essa transição de fase rigorosamente falando do ponto de vista matemático e eu passo a ter um ponto de inflexão aqui e a magnetização vai assintoticamente para zero ela segue um sobre T grosso modo tá legal é isso que acontece eu tenho que agora voltar aqui com o meu mouse bom já pergunto todo mundo nenhuma pergunta mais vamos continuar então tá aula 3 aula 3 eu quero eu vou olha pessoal eu vou pedir desculpa a vocês eu vou buscar passar muito rápido pelo magnetismo itinerante porque eu quero muito chegar aqui nessa parte do trabalho que é que a parte que eu acho interessante a gente tá vendo um monte de fundamentos de materiais bulky né então a gente tá vendo como se comporta o material bulky do ponto de vista ferromagnético o que eu tô chamando de material bulky material grande material massivo um imã permanente como é que ele se comporta aí a minha ideia ainda hoje se tudo der certo eu mostrar pra vocês que como esse material que é grandão tem um comportamento e como o material na medida que eu diminuo o tamanho dele ele começa a apresentar propriedades físicas diferentes tá certo como super propriedades físicas e propriedades magnéticas mais especificamente tá certo então a gente vai discutir tudo eu vou buscar discutir tudo isso ainda hoje então eu vou buscar passar bem rápido por aqui só pra vocês terem uma ideia do que acontece pra que a gente chegue aqui e discuta um pouco melhor tudo isso tá bom então magnetismo em cristais formação de banda de energia devido ao princípio de exclusão de Paula energia de ferro a energia abaixo da qual todos os estados estão ocupados e acima da Paula nenhum estado tá ocupado tá isso é a definição de energia de ferro tá interação de troca isso a gente vai ver mais a frente então como eu falei antes quando a gente tem aqueles níveis eletrônicos de átomos isolados é uma coisa são níveis bem determinados com uma energia bem estreita né na medida em que eu aproximo átomos o que acontece eu acabo tendo pequenos splits desses níveis formando no final das contas bandas então por exemplo se eu pego a função de onda dos elétrons 3D no metal de transição por exemplo elas são relativamente bem localizadas átomos ou íons relativamente próximos ainda assim os elétrons estão em torno do próprio íon só que na medida em que eu aproximo esses dois átomos ou mais átomos o que vai acontecendo é que vai havendo esses splits essa sobreposição dessas funções de onda fazendo que seja possível um elétron sai de um átomo e para outro átomo e para outro átomo e para outro átomo e acaba tendo o que a gente chama de banda de energia então banda de energia na verdade é uma na verdade assim com as mãos não vamos dizer na verdade que a verdade é uma coisa complexa mas com as mãos eu posso dizer que banda banda de energia banda de elétrons da estrutura eletrônica do material é basicamente níveis eletrônicos níveis atômicos nucleares atômicos desculpa eletrônicos em que eu tenho um pequeno shift em relação a ele na medida em que eu boto vários átomos juntos essas bandas vão ficando mais e mais e mais largas mais largas tá e eu vou tendo mais alternativa para o meu elétron acender ou seja está tudo originalmente no estado fundamental então eu vou preenchendo todos os meus níveis eletrônicos como esses níveis eletrônicos estão um pouquinho deslocados um em relação ao outro então vai ter um momento em que eu preenchi todos os níveis eletrônicos quando eu preenchi todos os níveis eletrônicos então isso é zero Kelvin ou seja no estado fundamental do material então eu tenho todos os níveis eletrônicos ou seja todos esses níveis eletrônicos abaixo populados ocupados sem a possibilidade de entrar mais nenhum elétron ali e todos os níveis eletrônicos acima dessa energia tá despopulados então isso é definição de um condutor por exemplo sem elétron só aplica uma pequena diferença de potencial eu dou um elétron ele vai para um estado desocupado logo acima e essa energia obviamente separa os níveis ocupados dos não ocupados é a energia de ferme então esse elétron vai um pouquinho acima da energia de ferme e pode viajar pelo material então uma pequena energia faz com que ele então isso é um condutor e obviamente isso tem seu impacto no magnetismo do material então a gente vai fazer uma abordagem bem simples também a gente vai pensar que a gente tem elétrons livres o que quer dizer elétrons livres eu esqueço que existem elétrons e núcleos e bom o que tem assim como está desenhado aqui eu tenho aqui eu tenho elétron 3D 4S e 4P então tem esses elétrons então eu vou desconsiderar 4S 4P por exemplo vamos pensar só em elétrons D abaixo dos elétrons D eu tenho elétrons 3P 2P 3P 3S 2P 2S e 1S esses caras estão todos ocupados e todos presos ao núcleo e aí eu tenho alguns elétrons que estão no nível 2P isso vai depender de elemento químico 3D vai depender de elemento químico para elemento químico tá certo então por exemplo no caso do cobalto eu tenho 7 elétrons no nível 3D então eu vou considerar esses 7 elétrons por átomos e vou esquecer que existem todos os outros elétrons todos os núcleos e vou considerar o meu material como simplesmente elétrons como se fosse um gás formado por elétrons os núcleos e o núcleo atômico ele tá ali só pra manter uma sei lá a carga zero porque se eu tiver só elétron a carga vai ser muito grande vai ser extremamente negativa a coisa não vai funcionar então eu tenho núcleos ali que só vão manter a carga zero mas eu não vou considerar a interação de elétrons com elétrons nem elétrons com núcleos vou considerar como se fosse um gás livre sem nenhuma interação quando eu tenho uma situação como essa o que a gente chama de densidade de estados é uma coisa como essa daqui é uma parábola tá certo o que que quer dizer isso quer dizer que eu tenho como eu falei pra vocês eu tenho uma banda de energia que é o split daqueles caras essa banda e eu vou populando essas bandas então tem vários elétrons cada átomo que tá ali tá contribuindo com um determinado número de elétrons pra essa banda e eu vou populando os estados de menor energia vou populando vou enchendo vou enchendo vou enchendo vou enchendo vou botando todos esses então na medida em que eu tenho estado acessível eu tenho um determinado número de estados aqui essa energia um determinado número é um determinado número é aqui aqui tá o número de estados grosso modo na verdade é o número de estados a uma dada energia então aqui eu tenho esse número de estados aqui eu tenho poucos estados aqui eu tenho muitos estados então na medida em que eu tenho mais ou menos estados ali vai caber mais ou menos elétrons então quando eu chego aqui a essa energia quer dizer que todos os elétrons daquela minha caixa daquele meu material ocuparam todos os estados que estavam ali pra baixo então isso aqui a gente chama de densidade de estados ou número de estados em função da energia e essa esse cara aqui tem uma tem uma cara de uma parábola tá ele é uma parábola tá e aqui a gente define como sendo a energia de ferro então a energia de ferro diz que todos os estados aqui embaixo tem elétrons e aqui pra cima nenhum estado tem elétrons então todos os estados vazios deu pra entender isso? legal? isso pro material é aqui eu tô fazendo uma distinção entre duas condições uma condição eu tô chamando de spin para cima ou momento magnético para cima ou seja todos os elétrons que estão desse lado da minha da minha curva de densidade de estados da minha curva de densidade de estados tem é é é spin apontando pra cima e todos que estão desse lado tem spin apontando pra baixo tá então se eu considero que essa curva é exatamente igual a essa curva aqui uma parábola isso acontece então eu tenho o mesmo número de estados nesse lado do que eu tenho nesse lado até esse ponto aqui tá é se aqui eu tenho se eu tenho o mesmo número de estados eu vou ter o mesmo número de elétrons porque aqui esses estados estão todos ocupados aqui também estão todos ocupados então eu tenho o mesmo número de elétrons aqui que eu tenho aqui ou seja isso é um esquema bem simples simplificado do metal material paramagnético material onde eu tenho o mesmo número de elétrons com spin pra baixo ou de momento magnético pra baixo que o mesmo é é é elétrons com momento magnético pra cima se eu somo tudo isso no final das contas vai dar zero eu espero ter sido claro estou fazendo uma coisa bem com as mãos mas eu espero ter sido claro tá quando eu aplico um campo magnético o que que acontece parte desses elétrons que estavam com spin pra baixo por exemplo apliquei o campo magnético pra cima eles passam a ocupar estados que estavam desocupados originalmente acima do nível de ferro então eu tiro uma parcela de elétrons que estavam aqui e jogo esses elétrons pra cá o que que acontece eu vou ter mais elétrons com spin pra cima do que com spin pra baixo essa é a ideia geral do magnetismo de banda então eu estou tirando elétrons com spin pra baixo jogando elétrons com spin pra cima isso acontece porque eu tenho estágios não ocupados acima do nível de ferro na subbanda de spin up de spin pra cima tá e então me dá essa mobilidade de eu inverter esses elétrons e eles ocuparem a outra parte da banda tá legal uma outra forma de representar isso é dessa forma eu continuo tendo o mesmo nível de ferro só que eu tenho esse split entre a subbanda de spin pra cima com a subbanda de momento magnético pra baixo de spin na verdade porque eu estou tratando elétron elétron sem momento angular não estou nem preocupado com momento angular nesse caso e esse split é dado por duas vezes mi B vezes B0 onde B0 é o campo magnético que eu estou aplicando ao meu material repara que quanto maior o B0 maior vai ser esse split ou seja maior vai ser a quantidade de elétrons que vai sair daqui e vai vir pra cá então eu explico por exemplo aquele comportamento para bem com as mãos o comportamento para magnético em que eu vou aumentando o campo magnético eu vou tirando mais e mais elétrons daqui jogando mais e mais elétrons aqui ou seja eu vou aumentando esse split isso aqui é basicamente energia zima 2 mi vezes B tá vezes 2 tá legal então é basicamente a diferença de ocupação daqueles dois mil então vamos fazer umas continhas bem rápidas tá então o paramagnetismo o paramagnetismo do gás de elétrons livres que é aquele paramagnetismo de Pauli lá que eu mostrei pra vocês então eu tenho uma densidade de estados um número de estados na verdade N de E pra B igual a zero é esse caso como eu falei pra vocês e pra B diferente de zero que é esse caso como eu falei pra vocês novamente repito abaixo do nível de ferro tem todos os estados ocupados acima do nível de ferro nenhum estado ocupado elétrons livres contidos no volume tem estados disponíveis de energia dados pela densidade de estados vocês veem que de novo eu tenho uma coisa que é uma parábola aqui então a densidade de estados em função do nível de ferro em função da energia é uma parábola na verdade é que está invertida mas é uma parábola então eu tenho um comportamento parabólico do número de estados em função da energia integrando todos os estados ocupados até a energia de ferro ou seja se eu integro daqui até aqui e daqui até aqui eu vou ter um número na verdade como esses dois números aqui são iguais então eu vou ter se eu integro daqui até aqui eu vou ter todos os estados vou somar todos os estados que existem ali se estão todos os estados com um elétron porque só cabe um elétron por estado porque eles são férmios então se eu sei o número de estados eu sei o número de elétrons se eu sei o número de elétrons eu sei exatamente quanto equivale a magnetização dessa banda o número de elétrons vezes o magnetão de boca a mesma coisa para essa banda aqui se ele é paramagnético o número de elétrons aqui é o número de elétrons aqui e repara que é constante o número de elétrons eu posso até tirar elétrons daqui e jogar para cá mas o número de elétrons total é constante então se eu integro de zero a energia de Fermi o que eu vou ter no final das contas daquilo ali eu vou ter um número total de elétrons que eu tenho no meu sistema na verdade aqui eu estou integrando daqui até aqui tanto faz daqui para cá então eu vou ter um número total de elétrons que eu tenho no meu sistema eu sei quanto equivale N de E em função da energia aí eu substituo aqui e integro vai dar um 3,5 que vai aparecer mas um fator na frente que é um pouco diferente se eu divido isso pelo volume eu vou ter o que a gente chama de densidade de estados propriamente dito eu tinha um número de estados agora eu passo a ter a densidade de estados o número de elétrons com spin para cima e com spin para baixo é um pouquinho mais complicado a gente vai pegar essa então com spin para cima eu integro daqui até aqui com spin para baixo eu integro daqui até aqui então é isso então vai ser um meio um meio porque é só a metade da banda que eu vou integrar de menos mi B B então com o magnético aplicado até a energia de ferro dessa mesma expressão ali só que vai aparecer obviamente esse fator aqui para baixo então eu vou integrar daqui até aqui e vai aparecer essa energia a mais nesse caso aqui que é essa energia aqui isso vai ser igual a bom vai ser igual a isso aqui beleza e a mesma coisa com o número de elétrons com spin para baixo a mesma coisa exatamente só que vai aparecer um sinalzinho de menos aqui a magnetização desse gás de elétrons vai ser a diferença de elétrons com spin para cima menos a diferença menos o número de elétrons a diferença entre o número de elétrons com spin para cima com elétrons com spin para baixo ou seja a diferença de número de ocupação número de elétrons que eu tenho aqui que eu tenho aqui essa diferença vezes o magneton de Bohr vezes o magneton de Bohr é exatamente igual a magnetização desse material desse gás de elétrons aí eu posso calcular isso e eu acho a magnetização do meu material o interessante dessa história eu vou passar direto daqui para cá o interessante dessa história é o seguinte que a magnetização ela passa a ser proporcional a densidade de estados no nível de ferro então voltando aqui quanto maior esse valor aqui maior vai ser a magnetização do meu material tá legal obviamente linear com o campo magnético aplicado com a indução magnética nesse caso e vezes o número de magnetons de Bohr ao quadrado no caso tá legal e repara bem ele é independente da temperatura isso a gente chama de paramagneto de pau bom então eu tenho uma magnetização que eu posso mudar a temperatura ela é constante em função da temperatura e proporcional a densidade de estados no nível de ferro então ela não vai mudar com o estado do nível de ferro tá certo isso eu explico o paramagnetismo do meu material então eu explico o material que tem um comportamento que é linear com o campo magnético aplicado bom obviamente o linear até um determinado ponto porque quando eu tirar todos os elétrons que estão pra baixo e passar pra cima eu vou ter uma saturação ali que vai acontecer tá aí a gente vai ver agora o que que acontece no caso do ferro magneto nessa situação então a interação entre a magnetização do gás e o campo molecular voltando continuando nessa ideia do campo molecular estão considerando o campo aplicado nulo agora o que eu tenho agora é um campo molecular lembra aqui eu tava fazendo tudo com um campo magnético externo aplicado que eu fui lá apliquei na mão agora eu tô pensando numa ideia de campo molecular ou seja um campo interno material que é o responsável pelo ordenamento dos meus momentos magnéticos e no caso entre no caso dessa abordagem itinerante entre o desbalanço de ocupação da subbanda com o espinho pra cima e a subbanda com o espinho pra baixo então é essa a ideia agora então se eu calculo essa energia agora de novo vai ser 1,5 de N agora aqui não é mais B0 ou B como eu tava tratando mas vai ser o B de campo molecular tá então eu vou reescrever isso lembra que a magnetização MB vezes a diferença de elétrons na subbanda de espinho pra cima menos os números de elétrons com a subbanda de espinho pra baixo tá certo então eu tenho aqui isso aqui é o M tá bom e o B quanto é que vale B B se vocês lembram como eu falei ontem B igual a λ vezes M que de novo M é isso aqui então eu vou repetir isso aqui e eu vou botar aquele λ aquele mesmo parâmetro de campo molecular que eu expliquei ontem lá naquela abordagem que eu tinha dado tá certo então é isso aí eu vou fazer as contas eu vou ter no final que a energia vai ser igual a um meio de λ a constante de campo molecular vezes o magneton de bora ao quadrado vezes a diferença de elétrons pra cima e pra baixo ao quadrado então eu tenho um determinado número de elétrons na subbanda de espinho pra cima um determinado número de elétrons na subbanda de espinho pra baixo eu elevo tudo isso ao quadrado eu vou ter a energia do meu sistema né lembrando de novo que B B B molecular esse cara é igual a λ já tinha dito isso foi por isso que eu substituí isso aqui aqui eu reescrevo isso aqui dessa forma é bem tranquilo né se eu pego n de espinho pra cima mais n de espinho pra baixo ao quadrado faço o quadrado perfeito eu vou ter isso aqui o termo que envolve n ao quadrado é constante está relacionado a energia quando B de m é igual a zero ou seja por que que ele é constante porque esse nzinho é um número repara nzinho é o número de elétrons com spin pra cima mais o número de elétrons com spin pra baixo o número de elétrons com spin pra cima mais o número de elétrons com spin pra baixo é o número total de elétrons que eu tenho ali que não vai mudar independente de campo molecular é o número isso tem a ver com o material que eu estou trabalhando ali então isso não muda então n é um número constante o que muda é o número de elétrons com spin pra cima e o número de elétrons com spin pra baixo isso vai mudar então eu posso reescrever isso de duas formas então eu posso esquecer na verdade essa primeira parte e considerar só essa segunda parte aqui que é um termo que envolve n pra cima vezes n pra baixo ou seja o número de elétrons com spin pra cima vezes o número de elétrons com spin pra baixo vai ser igual essa energia vai ser duas vezes lambda vezes mi ao quadrado lambda vezes mi ao quadrado vezes número de elétrons com spin pra cima vezes o número de elétrons com spin pra baixo e o 4 obviamente ele cancela aqui vai ficar só um 2 e aqui um mais beleza então eu posso reescrever essa expressão desconsiderando esse termo aqui não vou levar em consideração esse termo porque é um termo constante é um termo que só vai dar um shift na minha energia ele não vai variar com nada então simplesmente estou deslocando minha energia para um determinado valor então eu renormalizo tudo isso e desconsidero esse termo então quando eu não tenho campo molecular é isso que vai acontecer ou seja só vai acontecer esse termo aqui mas como eu quero saber exatamente o efeito do campo molecular sobre a energia do meu sistema vou ter que considerar esse termo eu faço essa simplificação chamando de U esse cara aqui lambda mi b ao quadrado então eu vou ter que minha energia vai ser só isso mais nada esse U é uma coisa muito importante ele tem origem eletrostática e cada modelo mais sofisticado que for mais atual que for o que eles vão fazer é mudar a cara desse U no final das contas é isso que acontece então a variação da energia o que eu quero saber é que se eu vario a energia entre uma situação em que o campo molecular é zero para uma situação em que o campo molecular é maior do que zero se essa variação de energia for positiva quer dizer que não é legal variar a natureza não gosta de variação de energia positiva ela gosta de variação de energia negativa então a gente vai avaliar agora se eu passando numa situação em que o campo molecular é igual a zero para um campo molecular diferente de zero o que acontece com a minha variação de energia então é isso que eu vou escrever então vou escrever um termo de energia magnética então o termo de energia magnética eu tenho duas vezes u vezes número de elétrons que subir para cima vezes número de elétrons que subir para baixo isso aí é o termo magnético o termo diferente de zero quando bm diferente de zero menos duas vezes u vezes um quarto de n ao quadrado esse aqui esse aqui é esse termo que eu tinha aqui antes lembra que isso aqui lembra que isso aqui é igual a a u então vou ter um meio e um n ao quadrado esse aqui é o termo quando b igual a zero então essa diferença aqui eu vou avaliar essa diferença bom vou fazer essa conta para começar vai dar um meio de u n com o spin para cima menos n com o spin para baixo isso aqui é a diferença de ocupação de cada uma das subbandas ao quadrado tá e aí eu tenho outro termo eu estou tirando elétrons do lado botando para o outro tem que levar a consideração também a variação de energia cinética desses elétrons daqui para cá porque eles variaram a energia cinética isso aqui esses elétrons tem uma energia eles passam para cá passam a ter uma energia maior então o que vai acontecer a variação de energia cinética vai ser a diferença de ocupação a diferença de elétrons que eu tenho daqui para cá vezes essa diferença de energia que eu tenho entre aqui próximo ao nível de ferro tá então essa diferença de energia então eu tenho elétrons saindo daqui para cá esses elétrons estão mais energéticos o número de elétrons que eu tenho para aqui eu vou passar para cá isso aqui vai me dar um termo de energia então eu estou ocupando mais estados acima do nível de ferro e isso é um acréscimo de energia então também tem que levar em consideração essa energia a variação total de energia então vai ser essa variação mais essa variação aqui que eu posso escrever dessa forma aqui na verdade eu só escrevi só botei os termos esse aqui veio para cá e esse aqui veio para cá tá legal? agora eu usando que N de EF delta E é igual a diferença do número de elétrons da subbanda ou seja talvez aqui ou seja o que eu quero dizer com isso N de EF isso aqui é N de EF V N de EF isso aqui é N de EF vezes delta E vezes essa distância aqui vezes essa diferença esse delta E de energia isso aí é igual a diferença isso aí é igual ao número de estados que eu tenho ali então se eu pego a densidade de estados multiplico pela energia aquele delta de energia no final das contas eu vou ter o número de estados o número de estados é igual o número de elétrons então eu estou dizendo que é o número de elétrons que eu tirei da subbanda com spin para baixo e passei para a subbanda de spin para cima basicamente é isso que eu estou dizendo aqui então eu posso reescrever isso de uma forma bem boba ou seja eu passo esse cara para cá então isso aqui estava multiplicando aqui passa para cá dividindo e reescrevo aquela variação de energia total então vai ser o meio da diferença de números de elétrons que passam com spin para baixo ao quadrado desde aquele u em relação à equação anterior simplesmente eu botei u em evidência e quando quando eu coloco quando eu coloco isso aqui aqui eu vou substituir o delta e a droga ficou legal isso eu vou substituir o delta e aqui então vai aparecer esse cara ao quadrado e aqui embaixo vai aparecer um u então vou pegar o n ao quadrado e o u e vou botar em evidência o que vai acontecer é que vai ficar com essa forma aqui tá legal então vai ficar n ao quadrado e u vai ficar uma vez porque já tinha um u aqui e aqui vai aparecer um u no denominador e a densidade de estados que é esse cara aqui que já estava aqui dividindo aqui vai continuar aqui isso aí vai ser igual aí eu só reescrevo isso a um termo que é esse aqui menos um termo que é esse aqui tá legal esse termo aqui n menos n com spin pra cima menos n com spin pra baixo ao quadrado obviamente é um número positivo concorda o u é um termo positivo lembra que é magneton de Bohr vezes lambda também é positivo a densidade de estados também é um termo positivo um fator positivo o 2 é positivo então isso aqui é sempre positivo tá se essa variação de energia for positiva o que que vai acontecer o que eu quero é que a minha variação de energia seja a mínima possível tá então esse termo é sempre positivo e reparem bem se isso aqui for positivo também o que vai minimizar a minha energia nesse caso é quando n então isso aqui for positivo isso aqui é positivo a variação de energia é positiva o que vai minimizar a minha energia nesse caso é quando n com spin pra cima e n com spin pra baixo forem iguais iguais quer dizer o que eu tenho o mesmo número de elétrons de spin pra cima e o mesmo número de elétrons de spin pra baixo se eu multiplico isso isso vai dar zero se eu subtraio um do outro vai dar zero esse zero é esse zero é óbvio a energia vai ser zero e isso vai corresponder a uma magnetização nula porque repara que isso aqui vezes magneton de Bohr é a magnetização do material então se isso aqui for igual a isso aqui isso aqui vai dar zero isso aqui vezes magneton de Bohr é a magnetização do meu material então e quando isso aqui for negativo quanto maior for isso aqui mais menor vai ser minha energia do nível de ferro então eu vou analisar só isso aqui em função do do sinal dele então se isso aqui for maior do que zero o que vai minimizar isso é o caso que n igual a zero ou seja um sistema continua paramagnético ele não mudou o que minimiza a energia quando esse termo aqui desculpa quando esse termo aqui for positivo é o estado onde a magnetização é nula ou seja o estado paramagnético e o campo molecular é nulo no caso nesse caso aqui quando isso aqui for negativo o que vai acontecer o que vai minimizar a magnetização é o caso em que a magnetização é diferente de zero que é o caso de uma magnetização espontânea então meu sistema ele tem ele é magnetizado espontaneamente energeticamente é mais favorável ao meu sistema ser magnetizado do que manter a magnetização nula isso é o caso do ferro magneto tá certo então esse cara Stoner ele criou esse critério que diferencia o material ferro magnético do material paramagnético então qual é o critério de Stoner 1 vezes a densidade de estados no nível de ferro se for maior do que 1 maior do que 1 é só passar esse cara pra cá e mudar o sinal tá bom se ele for maior do que 1 meu material tem potencial pra ser ferro magnético se ele for menor ou igual a 1 se for maior ou igual a 1 ele é ferro magnético se ele for menor do que 1 ele não é ferro magnético então eu conhecendo esse U que daí eu tenho todos os modelos da matéria condensada do magnetismo pra descobrir esse U vezes a densidade de estados no nível de ferro se isso for grande o meu material é ferro magnético se for pequeno meu material é não magnético então aqui são alguns exemplos isso aqui é o ferro então vocês veem que ele tem uma alta densidade de estados no nível de ferro então ele é ferro magnético então somado ao U ele é ferro magnético isso se manifesta aqui de uma forma bem clara vocês veem que a ocupação aqui a subbanda com o spin up é que antes estava assim mas aqui está assim mas dá no mesmo que a energia em densidade de estado antes o gráfico estava assim o número de elétrons com o spin up e o número de elétrons com o spin down é diferente a densidade de estados da subbanda com o spin up e a densidade de estados com o spin down são diferentes então esse cara é ferro magnético o cobalto é a mesma coisa vocês veem que tem muito mais elétrons down do que up para cima ou para baixo no níquel também é a mesma coisa alta densidade de estados também e no cobre não no cobre eles são iguais a densidade de estados é baixa então o cobre não é magnético não é ferro magnético espontaneamente ele não apresenta espontaneamente magnetização um outro exemplo que eu acho bem interessante mesmo é o paládio o paládio ele é ele é ele é o que a gente chama de paramagneto enhancer ou seja ele é um paramagneto se aproximando do ferromagnetismo então se eu fizer aquela continha lá do critério de estônia ele não é um mas ele é muito próximo de um ele é ele é bem pertinho de um então o que que acontece pelo menos teoricamente e bom em vários paládios se manifesta dessa forma o paládio puro ele não é ele é paramagnético só que quando eu pego o paládio e transformo ele de alguma forma por exemplo mudando ligeiramente a estrutura cristalina do paládio mudando um pouquinho a estrutura eletrônica aplicando um campo ali sei lá alguma coisa uma hibridização alguma coisa ele originalmente não é ferromagnético mas ele pode passar sim a ser ferromagnético tá certo então ele tá muito próximo de ser ferromagnético mas ele não é ferromagnético bom isso que eu queria falar sobre o magnetismo de banda eu acho que eu fui um pouco rápido mas era só pra dar uma ideia mesmo tá legal eu queria ver se alguém tem pergunta eu tô completo ninguém tem pergunta entre 71 entre 71 pessoas que estão escutando o que eu tô falando então todo mundo entendeu tudo posso continuar ninguém vai se manifestar porque vocês estão tão ativos aí se manifestando o Alexandre naupa apareceu Alexandre eu respondi tua pergunta você não estava aqui cara tua pergunta de ontem olha só bom eu vou continuar aqui porque essa parte também é uma parte que é uma das coisas que eu acho mais bonitas no magnetismo como o Miguel Miguel Abanto apareceu Miguel por gentileza faça tua pergunta sim esse critério dentro desse modelo de bandas dentro desse modelo de bandas para os materiais ferromagnéticos ele funciona bem para todos para o ferro cobalto níquel e todos os outros mais baixa temperatura também ou ele tem suas limites na verdade na verdade olha repara bem eu não falei nada de temperatura tudo isso lembra que a densidade de estados no nível de Fermi uma curva uma curva como essa daqui cara eu procurei botar umas animaçõezinhas mas fui completamente uma curva como essa daqui só é verdade até igual a zero então eu não estou falando nada de você pega função de Fermi que basicamente é isso aqui eu tenho estados estados ocupados chega no nível de Fermi eu tenho uma função degrau quando eu pego temperatura aí eu tenho aquela coisa onde a função de Fermi que dá aquela alongada eu tenho aquele potencial químico ali na interface aquilo ali foi uma parte do seminário que eu resolvi cortar para hoje porque mas assim essa abordagem ela continua válida a lógica mas todas essas aproximações que a gente está fazendo aqui é sempre para T igual a zero Kelvin ou seja um estado fundamental do material tá legal isso aqui é tudo em T igual a zero tá legal Miguel agora é uma boa dá uma boa ideia do comportamento magnético dos materiais sim dos metais sim pois não tem mais perguntas Miguel é esse trabalho aqui essas figuras aqui foram a que temperatura temperatura zero zero Kelvin essas medidas com zero isso aqui não é medida isso aqui é tudo cálculo né é tudo cálculo tudo cálculo DFT funcional DFT Density Functional Theory teoria da densidade funcional tudo isso vale para zero Kelvin para ir além para ir além zero Kelvin é a parte do seminário que eu cortei ficou entre isso e aquilo lá mas a ideia é um pouco dar uma noção para vocês do que é um magnetismo de banda antes eu estava falando do magnetismo onde eu tenho momento magnético aquele momento magnético é atômico ele está localizado num átomo então a gente chama de magnetismo localizado esse átomo esse magnetismo localizado ele interage com outro átomo que tem vizinho e essa interação faz com que ele seja ferro magnético ou de ferro magnético seja lá o que for aqui não aqui eu tenho uma estrutura muito mais complexa onde eu tenho elétrons que ocupam uma banda uma banda de condução uma banda de valência normalmente às vezes as coisas coincidem essa banda ela 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 se polariza espontaneamente é fazendo com que o material seja espontaneamente magnetizado ou seja tem um caráter ferro magnético ou ferro magnético seja lá qual for está certo então é a é a entre o que eu falei ontem e o que eu estou falando agora são coisas bem diferentes é uma abordagem bem diferente é óbvio que então um pouco eu falei muito rapidamente ontem mas se eu tenho um metal normal um metal 3D onde os elétrons 3D que são os elétrons responsáveis é a banda que não está cheia né o nível eletrônico ferro no cobalto no nível por exemplo ele não está completo é o nível 3D então esse que vai ser responsável pelas propriedades magnéticas dos metais de transição eles são possuem função de onda relativamente larga então faz com que eu forme bandas se eu for por materiais 4F que são as terras raras como é o caso do gadolino do erbe do disprose do túlio do por aí vai esses caras eles têm a função de onda é muito estreita então eles são ele tem magnetismo 4F a função de onda é muito estreita então eu posso aproximar esses materiais para o caso em que o magnetismo é localizado então eu tenho um magnetismo localizado se eu tentei a rara eu considero um magnetismo localizado então eu posso usar briluã langevã seja lá o que for posso fazer aquela abordagem de ontem então eu posso pensar que eu tenho um momento magnético esse momento magnético entre a gente quando eu vou para metal de transição aí não tem jeito aí tem que tratar teoricamente com magnetismo de banda é só isso que eu quis dizer para vocês beleza vamos continuar já que não tem mais pergunta além da encerrou ou tem mais pergunta por favor não tá obrigado eu entendi sim a sua resposta tá legal então vamos continuar aqui rapidinho isso aqui é um pouquinho mais complicadinho mas é bem bacana a parte mais bacana que eu tenho então em 1920 externo e lembra que você tem o elétron o elétron tem spin e é esse spin do elétron que é responsável por todas as propriedades magnéticas do material isso só foi descoberto em 1920 clássico experimento o cara o cara vem com uma fonte uma fonte de prata tá então um gás de prata aplica um gradiente de campo magnético e a prata tem spin meio então os momentos spin puro meio os átomos os íons de prata com o spin para cima eram defletidos para um lado com o spin para baixo eram defletidos para o outro lado e aí ele viu que existia de fato o spin aí fez aquela toda aquela teoria lá dos do 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 spin né do spin todo né todas aquelas as projeções do LF LX LZ LX LX SX SY SZ e por aí vai foi todo o desenvolvimento da teoria quântica com o spin veio a partir daí tá então é interessante botar isso nessa perspectiva porque tudo isso muda um pouquinho então vamos fazer rapidinho sobre mecânica quântica um pouquinho mais séria então o spin ele tem um número quântico S normal que tem alto valores né quando na direção de quantização na direção em que você aplica um campo magnético por exemplo na direção SZ uma direção aleatória qualquer mais ou menos H cortado sobre 2 isso a gente sabe tá nessa nessa notação de braquete aqui vamos pensar que eu tenho dois estados possíveis um com o spin pra cima e outro com o spin pra baixo o sistema mais simples do mundo então eu tenho spin que atua num alto estado eu tenho um operador spin que atua num alto estado e me dá como é isso aqui na verdade é um operador de spin que atua numa função de onda num alto estado uma função de onda que me dá como alto valor mais H cortado sobre 2 e se for num estado pra baixo vai dar menos H cortado sobre 2 tá certo então é isso basicamente assim como o momento angular orbital o spin da origem é o momento magnético de spin a gente já viu isso o momento magnético de spin é duas vezes o magneton de Bohr vezes o MS tá legal MS podendo ser mais ou menos meio se o spin for meio se o S for meio ou seja a projeção de S é isso que está escrito aqui na verdade a projeção de S no eixo de quantização pode ser mais meio ou menos meio então por isso que a magnetização o momento magnético de um elétron pode ser duas vezes o magneton de Bohr pra cima ou pra baixo então vai ser o magneton de Bohr na verdade ou mais magneton de Bohr ou menos magneton de Bohr aí a gente pega novamente a ideia central de quando se está tratando de elétrons a ideia central é o princípio de exclusão de pau a gente já falou isso antes vamos falar disso agora só que agora do ponto de vista matemático então dois elétrons são dois férmios não podem ter todos os números quânticos iguais né então eles tem que diferir de alguma forma matematicamente isso se traduz de uma forma a função de onda total do elétron ou de um par de elétrons ou de um conjunto de elétrons ela tem que ser sempre antissimétrica spin mais orbital tá então o que que quer dizer ser antissimétrica quer dizer que se eu por exemplo eu tenho dois elétrons se eu troco a ordem desses elétrons eu tenho um elétron aqui outro elétron aqui eu troco a ordem desse elétron o valor da minha função muda de sinal se eu troco se eu troco a ordem e não muda de sinal a função de onda ela é a gente diz que ela é simétrica bom vamos ver isso aqui talvez mais claro então como uma ilustração vamos pegar um sistema de dois spins tá então a gente vai botar a equação de Schrodinger independente do spin então não estou considerando spin aqui hora nenhuma vamos esquecer spin por hora para o movimento de dois elétrons então eu tenho H cortado ao quadrado sobre 2N menos vezes o gradiente vezes a função de onda de dois elétrons um localizado em R1 outro localizado na posição R2 isso vai me dar um alto valor é a função de onda aqui tá repara que são elétrons livres eles não estão interagindo com nada então eu pego dois estados de spin então essa função de onda tem tanto estados de spin quanto estados orbitais que tem a ver com posição então vamos pegar a parte de spin da função de onda os elétrons eles tem spin mas a única importância desse spin do elétron a gente não vai interagir spin com spin por isso que eu digo que a função de onda é independente do spin o que vai acontecer é que esses spins eles tem necessariamente que preservar o fio atender ao princípio de exclusão de ferm de pauta desculpa de ferm não de pauta então eu tenho eu tenho um estado eu tenho dois elétrons elétrons tem spin pra cima um spin pra baixo isso a gente já viu então eu posso ter quatro autostados nesse caso os dois elétrons tem spin pra cima o primeiro elétron tem spin pra cima o segundo pra baixo o primeiro elétron tem spin pra baixo o segundo spin pra cima e os dois tem spin pra baixo isso me dá como resultado dois autostados um degenerado e outro um singleto um tripleto e outro um singleto qual é o singleto? é quando tem um elétron com spin pra cima e outro elétron com spin pra baixo não importa se eles estão pra cima ou seja se eu faço bom eu tenho então eu vou ter uma função de onda com elétron com spin pra cima outro elétron com spin pra baixo menos um elétron com spin pra baixo e um elétron com spin pra cima se eu pego o S total e aplico aqui vocês vão ver que só vai ter uma solução que vai ser zero ou seja o alto valor S que é a soma do S1 mais o S2 a soma de um spin e o outro spin vai ser zero então não faz muita diferença se um elétron tá com spin pra cima e um elétron com o invertido a soma vai ser zero igual esse fator é um fator de normalização toda função de onda é normalizada isso aqui a gente chama de a parte eu tô tratando só a parte de spin mas é a parte de spin que é simétrica repara antissimétrica desculpa repara que se eu troco esse spin com esse spin esse spin quer dizer se eu troco um spin com o outro então esse aqui vai ficar pra baixo esse aqui vai ficar pra cima menos um pra cima outro pra baixo a minha função de onda trocou do sinal quando eu troquei um spin por outro e vai ter um tripleto ou seja três situações com exatamente a mesma energia que vai me dar como alto valor exatamente a mesma situação que são esses dois dois elétrons com spin pra cima os dois elétrons com spin pra baixo ou os dois elétrons com spin apontando perpendicular a direção também o spin paralelo mas perpendicular a direção de quantização então se eu aplico o operador nessa função de onda meu resultado vai ser s módulo de s igual a 1 mas com ms podendo ser 1 ou meio 1 na verdade 0 ou menos 1 é isso que vai mostrar aqui então com s total igual a s1 mais s2 ou seja o operador agora o s total s1 mais s2 que vai ser o spin de um elétron mais o spin do outro elétron a componente na direção z nesse caso que é a direção de quantização vai ser s1z mais s2z tá se eu aplico o s no singleto eu vou ter como resposta zero é o estado singleto então quer dizer que meus elétrons estão com spins antiparalelos tá e no caso do tripleto eu tenho três situações diferentes quando eu aplico s z né que é a soma das componentes de cada um deles é naquela função de onda essa aqui antes ah deixa eu repetir aqui isso aqui é importante se eu troco esse spin com esse spin nada muda esse cara vai continuar valendo a mesma coisa óbvio pra esse aqui também a mesma coisa e pra esse aqui também se eu pego isso aqui boto na frente disso vai continuar sendo o mesmo valor ou seja essas três funções de onda a gente chama de simétrica tá legal então a parte antissimétrica quando eu aplico o operador né o operador nela eu tenho como resposta zero só zero exclusivamente zero quando eu aplico esse operador no tripleto eu tenho três situações possíveis uma h cortado outra zero ou seja uma é um outra zero outra menos um então o tripleto s vai ser sempre igual a um o resultado vai ser sempre igual a um só que eu vou poder ter ms igual a menos um igual a zero igual a menos um ou seja a direção o módulo é sempre o mesmo do que eu tenho aqui mas esse cara é sempre o mesmo é sempre meio mais meio vai ser igual a um só que a componente na direção de quantização ela pode ser um menos um ou zero então zero quer dizer que o espinho está apontando uma direção perpendicular à direção de o operador soma daqueles dois na direção de quantização então análogamente bom de forma análoga a gente pode construir também as funções de onda simétrica e antissimétrica para o caso e a gente fez isso para o spin agora vamos fazer para a parte orbital do meu conjunto de dois elétrons então eu tenho uma parte que é simétrica então eu tenho um elétron na posição r1 um elétron na posição r2 eles estão nos estados fi uma função de onda fi nos estados alfa e beta então essa minha função de onda total eu tenho um elétron que está no estado alfa na posição r1 outro elétron que está no estado beta numa posição r2 eu tenho um elétron com esse primeiro eu posso também escrever dessa forma né alfa fi na posição alfa r2 e fi na posição beta r1 repara que se eu troco r1 por r2 nesse caso o sinal continua exatamente o mesmo ou seja essa parte da função de onda é simétrica isso aqui é a função de onda orbital então eu estou no estado orbital alfa no estado orbital beta na posição 1 ou na posição 2 análogo ao que eu fiz com o spin agora eu estou fazendo com a parte orbitada tá então eu tenho dois estados possíveis um para o elétron 1 outro para o elétron 2 eu estou somando nisso e normalizando e eu posso fazer isso construir essa mesma ideia para uma coisa antissimétrica ou seja aqui quando eu troco r1 por r2 eu vou mudar o sinal da minha função de onda então essa parte é antissimétrica é a função de onda antissimétrica da parte orbital da minha função de onda então eu escrevi agora eu tenho quatro funções de onda escritas duas na verdade um tripleto e um singleto mas uma é orbital e outra é de spin uma é simétrica cada uma delas tem uma parte simétrica outra parte antissimétrica uma coisa interessante a se notar se eu pego r1 e aproximo r2 ou seja se eu pego esses dois elétrons e torno eles muito próximos um do outro o que vai acontecer é isso né no caso da parte simétrica se eu pego r1 r1 isso aqui vai ser igual a phi alfa phi beta aqui vai ser phi alfa phi beta isso aqui vai ser igual a duas vezes phi alfa phi beta se agora eu faço a mesma coisa para 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 a função de onda antissimétrica o que que eu vou ter que esse cara aqui vai ser zero ou seja se r1 igual a r2 então isso aqui é igual a r isso aqui vai ser isso menos isso que vão ser iguais isso aqui vai me dar zero o que que quer dizer isso do ponto de vista energético quer dizer que é muito mais provável isso aqui né dois elétrons próximos dois elétrons muito próximos um do outro eu ter uma função de onda da parte radial da parte orbital da minha função de onda simétrica desculpa antissimétrica do que simétrica tá bom então na medida em que eu aproximo esses elétrons a tendência é que do ponto de vista orbital ele passe a ser antissimétrico tá a função de onda passa a ser antissimétrica agora a gente pode escrever a função de onda total então eu tenho que sim que é a função de onda total do meu sistema que ela tem que por se estar tratando de fermions lembra princípio de exclusão de pau necessariamente esse cara aqui tem que ser antissimétrico e esse cara tem que ser antissimétrico também então se eu considero agora a parte orbital da minha função de onda simétrica necessariamente a parte de spin vai ter que ser antissimétrica e vice-versa então essa se eu considero isso aqui que é simétrico a parte de spin tem que ser antissimétrica e vice-versa então se eu considero agora esse psi aqui esse psi aqui vai ter que ser simétrico então aqui simétrico é o caso do tripleto aqui é o caso do singleto lembra que o singleto eles são assim e o tripleto eles estão paralelos os spins desses caras isso é uma coisa muito importante vocês lembrarem singleto que é antissimétrico os spins dessas duas partículas desses dois elétrons eles estão antiparalelos o singleto o tripleto desculpa eles estão paralelos podendo estar apontando para cima para baixo ou perpendicular ao eixo a direção de quantização do meu sistema isso é muito importante então mesmo sem considerar explicitamente o spin só estou considerando o spin do ponto de vista do princípio de exclusão de Paulo ou seja eu não vou considerar o spin ainda assim a minha função de onda total ela vai ter uma vai ter um impacto sobre a condição de spins desses dois elétrons então note que spins paralelos tendem a se aproximar quando os spins paralelos se afastam então o que quer dizer isso? bom se isso aqui for simétrico então quando eu aproximo esses dois caras eu vou cair numa situação como essa esses dois elétrons então isso aqui vai ser antissimétrico então isso aqui vai ser antissimétrico se isso aqui for antissimétrico o que vai acontecer com a minha parte de spin ela vai ser tender a ficar paralela então spins elétrons que se aproximam spins tendem a ficar paralelos elétrons que estão mais longe aí eu posso ter spins antiparalelos tá certo? lembra que isso aqui é psi né? então ou seja estado de spins está correlacionado com o movimento orbital lembre-se que então note que spins antiparalelos tendem a se aproximar spin antiparalelo tendem a se aproximar antiparalelo a esse aqui é bom alguém tem alguma pergunta sobre o que aconteceu até aqui agora? não 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 sem pergunta então vamos continuar aqui rapidinho interação de troca o que que é bom não importa o que é interação de troca vocês vão ver a partir daí então vamos lá isso aqui é o que? isso aqui é um potencial eletrostático tá? é o quadrado a carga do elétron ao quadrado dividido por 4pi y0 r12 onde r12 é a distância entre os elétrons tá? então r12 é a distância entre os elétrons então eu pego esse meu sistema formado por dois elétrons agora eu vou botar um potencial eletrostático que faz com que esses elétrons interagam repara bem de novo eu não estou botando nada magnético eletrostático tem a ver com interação colombiana entre esses elétrons carga elétrica então cargas elétricas tendem a se afastar quando elas são iguais então dois elétrons tendem a se afastar por terem cargas iguais e o potencial que media isso é esse potencial eletrostático aqui tá legal? calculando a energia dos elétrons sem considerar o spin não vou considerar nada de spin até porque isso aqui só tem posição não tem nada de spin então eu preciso descartar completamente qualquer coisa relacionada a spin a única coisa que eu vou ter que levar em conta sempre é o princípio de exclusão de paulo então os spins vão estar implicitamente ali mas não diretamente ali então quando eu pego esse operadorzinho esse operador esse potencial aplico na função de onda vai ser de fato como a interação não depende do spin esse potencial vai vir somente na parte orbital da função de onda a energia eletrostática de dois elétrons pode ser escrita da seguinte forma então a energia média do meu sistema bom é isso eu faço o sanduíche da função de onda a parte um braco um cat faço um sanduíche um braco um cat isso aqui é complexo conjugado da minha função de onda esse potencial aqui e a minha função de onda propriamente dito toda essa constante ela vem aqui para fora sobrando aqui somente isso eu integro de menos infinito ou mais infinito sobrando aqui somente a parte da posição a parte espacial então obviamente como o meu operador aqui meu operador aqui é espacial ele só vai atuar na parte orbital da minha função de onda então não preciso me preocupar com minha função de onda como um todo só com a parte radial a parte orbital da minha função de onda total então isso aqui é a mesma coisa que eu tinha antes agora eu posso substituir esses caras aqui por essa expressão daqui o que é isso aqui o que é isso aqui isso aqui é o que eu tinha aqui é o que eu tinha aqui então vou substituir isso por essa expressão aqui a única diferença que eu vou simplificar a vida e botar um mais e menos aqui então o mais corresponde a parte simétrica da função de onda e o menos a parte antissimétrica da função de onda é exatamente isso o mais a parte simétrica da função de onda e o menos a parte antissimétrica da função de onda e eu tenho esse carinha aqui aí eu pego isso tiro o complexo conjugado disso aqui boto aqui pego isso e faço todas as contas que tem que fazer. No final das contas, eu posso reescrever isso dessa forma. A energia média de um sistema de dois elétrons interagindo eletrostaticamente é dado por uma... Eu posso reescrever isso dessa forma. É mais ou menos um J de troca. Um J de troca. Onde o E é igual a isso aqui, tá? Repara que repara que isso aqui então é o complexo conjugado disso aqui, o complexo conjugado disso aqui, um R sobre dois que tá aqui, aqui tem o complexo conjugado disso, complexo conjugado quer dizer, não o complexo conjugado, a parte normal. E, então, essa é a energia eletrostática média único termo se não houvesse princípio de exclusão. Ou seja, se eu não considerar o princípio de exclusão de Paulo, ou seja, se eu não estiver preocupado com esse mais ou menos aqui, a minha energia total do sistema vai ser igual a isso aqui simplesmente. E esse outro J, ele tem essa cara aqui, tá? Então, se eu pego tudo isso, tiro o complexo conjugado, jogo aqui mais ou menos, boto tudo isso aqui, né? Faço essa conta, faço esse sanduíche, faço tudo isso, vocês vão ver que eu vou poder escrever uma parte do que vai aparecer aqui nessa integral como sendo isso aqui, mas uma parte dessa integral que vai ser isso daqui. na verdade, mais ou menos, né? Que vai ser isso daqui, tá? Isso aqui a gente chama de integral de troca. Integral de troca, tá? Então, aqui é justamente a parte mais ou menos aqui. Então, eu transformei uma coisa que era imensa em uma coisa bem simples, né? A energia do meu sistema vai ser essa daqui. A energia média do meu sistema vai ser essa aqui. Essa é a energia de troca, ou integral de troca. E o sinal mais ou menos aqui, obviamente, vai depender... O mais corresponde à função de onda da parte orbital ser simétrica e o menos à função de onda da parte orbital ser antissimétrica, tá? E, obviamente, dependendo desse sinal, eu vou ter uma condição, né? Se ela for simétrica, eu vou ter uma condição de tripleto ou singleto, tá? Ou seja, momentos orbitais paralelos ou espins paralelos ou espins antiparalelos. Dependendo se eu tiver o mais ou menos aqui, tá? Então, embora a energia média não dependa explicitamente do espin, por conta do princípio de exclusão, indiretamente, essa energia depende do espin, tá? Então, se eu tiver mais aqui, a parte orbital da função de onda necessariamente... Ou seja, se isso aqui me der mais, como resultado, a parte orbital da minha função de onda vai ter que ser... Se a mais aqui é simétrica, a parte orbital vai ser antissimétrica, que é o caso do singleto, ou seja, o caso onde os caras estão antiparalelos. E vice-versa. Se for menos aqui, então, necessariamente, aqui eu tenho a condição de antissimétrico, e a parte de espin, então, vai ter que ser meu tripleto, que vai ser simétrica, né? Lembra que, se a parte orbital for simétrica, a parte de espin tem que ser necessariamente antissimétrica, para que tudo seja antissimétrico, tá? Então, é isso que a gente... Só redefinindo algumas coisas daquela expressão, Então, a energia média, nesse caso, vai ser um E, que é a energia eletrostática, sem considerar princípio de exclusão de Paula, mais ou menos, quatro vezes J de troca, S1, S2. Onde S1, S2 é o spin do elétron. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se S1 for paralelo a S2, S1 vale meio, S2 vale meio. Então, meio vezes meio vai dar um quarto, simplesmente um quarto. Como eu botei um quarto aqui, eu corto esse quarto com esse quarto, eu vou ficar simplesmente com um sinal de mais aqui, né? Porque é meio vezes meio, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eles forem paralelos, o ângulo é zero, o cosseno de zero é um. Agora, se eles forem antiparalelos, então, quando isso aqui for negativo, ah, tá certo. Quando isso aqui for negativo, ou seja, a parte orbital da função de onda for negativa, na verdade, quando a integral de troca for negativa, então, isso aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser negativo, quando essa parte aqui for negativa, esses caras necessariamente têm que ser antiparalelos. paralelos. Quando isso aqui for positivo, esses caras aqui necessariamente têm que ser paralelos. Bom, simplesmente o que eu, de lá pra cá, a única coisa que eu escrevi foi isso, S1, S2, mais ou menos aqui, S1, S2 vai dar mais um quarto ou menos um quarto, então, eu não mudei nada da minha expressão, da minha expressão, continua exatamente a mesma coisa, e Heisenberg, em 1928, ele bolou esse Hamiltoniano aqui, tá? Então, ele reescreveu só essa parte aqui do Hamiltoniano como duas vezes J de troca, aquela integral de troca, vezes S1, vezes S1, escalar S2. Integral de troca, se ela for positiva, o que que quer dizer isso? Quer dizer que, se isso aqui for positivo, como eu tenho menos aqui, eu tenho uma condição de menos, tá? Se esse cara aqui for negativo, isso aqui vai virar mais, então, a minha energia aumentou, tá? Então, eu quero que isso aqui seja negativo, então, quando isso aqui for negativo, eu quero que isso aqui seja negativo também, pra eu minimizar meu Hamiltoniano, ou seja, negativo é S1, escalar S2, ou seja, o espinho do elétron 1, escalar o espinho do elétron 2, esses caras têm que estar antiparalelo, né? O cosseno de 180 é igual a menos 1, o cosseno de π é igual a menos 1. Então, isso aqui, sendo isso aqui negativo, isso aqui pode ser positivo ou negativo, isso aqui, sendo isso aqui negativo, isso aqui vai ter que ser antiparalelo pra dar menos 1, então, menos com menos vai dar mais, e eu minimizei minha integral de troca. Então, J negativo é S1 e S2 tem que estar antiparalelo. Por outro lado, se J é positivo, S1 e escalar S2 tem que estar paralelo, né? Bom, é só ver o contrário, né? Se o J for negativo, esse cara aqui estiver paralelo, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 0 sendo 1, esse cara aqui vai dar menos, mas a energia aumentou. Então, eu estou no máximo de energia. A energia vai ser mínima quando eles estiverem antiparalelo. Já esse cara sendo positivo, isso aqui também tem que ser positivo, tá? É isso que vai minimizar a minha integral de troca. Qual é a consequência disso? Bom, enfim, lembra que a gente falou de campo molecular lá atrás? Aqueles caras, antes de conhecerem a mecânica quântica, bolaram essa ideia, o Vaz, né? São publicuais de Vaz, ele bolou essa ideia de que existia um campo gerado pelo material que ele não sabia a origem, ele simplesmente arbitrou o que existia, e esse campo era proporcional, de alguma forma, à magnetização. Microscopicamente falando, o que acontece é isso, é o que a gente chama de interação de troca, exchange interaction, tá? O que é o exchange interaction? É justamente isso que a gente acabou de ver. Então, a dependência, repara bem, isso aqui tem uma coisa bem bonita, porque toda conta, eu peguei uma energia eletrostática, apliquei num sistema de dois elétrons, sem considerar o spin do elétron, então, simplesmente por argumentos de simetria, ou na verdade, de antissimetria, pelo fato dos caras serem férmions, eu tive uma... implica em uma simetria ou antissimetria do estado de spin, ou seja, o estado de spin desses dois elétrons estarem paralelos ou antiparalelos. Então, é isso que faz. Então, essa energia associada a essa interação de troca é que faz com que momentos magnéticos queiram ficar paralelos entre si, dando origem ao ferromagnetismo, no caso da constante de troca, da integral de troca, ser positiva e quererem ser... se acoplarem antiparalelamente, no caso da constante de troca ser negativa. Então, essa constante de troca vai definir, bom, a intensidade desse acoplamento e o sentido desse acoplamento, se é paralelo ou antiparalelo. Então, simplesmente resolvendo essas equações, é eletrostática, então, estou falando tudo de Coulomb, colombiano, tem nada magnético na história, não estou com nenhuma abordagem magnética, simplesmente tratando a coisa de um ponto de vista eletrostático, eu consigo definir se meu acoplamento aqui tem que ser ferromagnético ou antiferromagnético. E, obviamente, ter uma noção muito boa da intensidade desse acoplamento. Então, é microscopicamente falando, fundamentalmente falando, o responsável pelo ferromagnetismo, no final das contas, é a interação de troca. É a interação que faz com que meus momentos magnéticos queiram ficar paralelos ou antiparalelos. Bom, esse é o principal fundamento do magnetismo. Eu tenho só 15 minutos para falar sobre o resto. Alguma pergunta? Professor? Essa interação de troca, qual que é a relação dela com aquele coeficiente de Stiffness, eu acho que se chama, que ele é geralmente... Stiffness é o que a gente chama de rigidez de troca. Aí tem... Agora não vou lembrar exatamente quais são... Mas tem um... desculpa, eu não vou lembrar agora, mas são algumas constantes multiplicadas pela interação de troca que vai te dar o Stiffness. Grosso modo falando, o Stiffness é uma medida da intensidade da interação de troca no teu material. Mas, assim, as coisas se correlacionam de uma forma muito direta. Então, a interação de troca é isso aqui, né? Então, eu tenho basicamente duas vezes a interação de troca vezes o produto escalar, né? Entre os spins vizinhos. É importante dizer... Bom, é importante dizer que essa interação de troca é quando eu aproximo esses elétrons. É aí que ela acontece de verdade. Então, a interação de troca é o que a gente chama de interação de curto alcance. Esse átomo aqui esse momento magnético atômico, ele vê o momento magnético atômico vizinho. Mas esse aqui não interage diretamente com esse, normalmente. Ele interage só com esse daqui, não interage com esse. A mesma coisa esse aqui. Esse aqui interage com esse e com esse, mas não interage com esse daqui. Por aí vai. Então, é o que a gente chama de uma interação de curto alcance. E o Stiffness, ele te dá uma ideia da intensidade dessa interação de troca. essa intensidade, no caso, ela vai ter relação de quanto mais próximos eles estão ou depende do material? Depende do material, na verdade. Depende da função de onda, dos elétrons, depende de uma série de coisas. É muito mais complexo do que isso que eu falei para vocês até agora. Lembra que aqui, a abordagem que eu dei, a simplificação que eu dei, são dois elétrons. Não estou falando nem de um momento magnético atômico, estou falando de dois elétrons. Mas, assim, de qualquer forma, o Hamiltoniano de Heisenberg é esse daí. Agora, nem sempre é isso. Imagina que o spin pode estar apontando em qualquer direção. Então, o spin, ele tem uma simetria esférica, nesse caso, em Heisenberg. Então, em muitos casos, eu quero que ele seja o que a gente chama de Hamiltoniano de Isen, que só pode apontar para cima ou para baixo, que complica muito mais o sistema. Em outros casos, ele tem uma anisotropia. Bom, enfim, aí vai depender de sistema para sistema, tá? O Alexandre Nalpa perguntou como se calcula isso aí. É isso mesmo, Alexandre? Sim, eu queria perguntar como é possível medir experimentalmente aqueles valores de J. Então, obviamente, esse valor de J não dá para medir experimentalmente, mas esse valor de J, ele vai sair indiretamente, por exemplo, da constante de Kiri. Você pensa o seguinte, você lembra que um material, isso aqui vai acontecer em materiais ferromagnéticos, tá bom? Então, a baixa temperatura, eu tenho material ferromagnético. À medida que eu aumento, então, eu tenho uma interação de troca atuando fortemente no meu sistema, fazendo com que o meu sistema fique todo ferromagnético. À medida que eu aumento a temperatura, essa, sei lá, a magnetização vai para zero. Ela vai para zero por quê? Porque eu começo a ter energia, começa a ter um KT ali, começa a ter energia térmica, também atuando no sistema. Então, na medida que eu atuo com a energia térmica, minha magnetização diminui. Diminui por quê? Porque a energia térmica começa a se equivaler à interação de troca aqui. Então, a interação de troca atua no sentido de mantê-los juntos e é o KT no sentido de bagunçar a coisa toda. Então, quando o KT começa a ganhar, a magnetização vai para zero. Se eu medir Tc, a temperatura de quiri, é uma medida, então, eu tenho KT ali, eu sei exatamente quanto vale o KT e eu posso tirar experimentalmente quanto é que vale a minha interação de troca. É o ponto de adição. É possível também fazer uma... por exemplo, você falou de J para vários spins. Nesse caso, você colocou dois spins. Se eu tiver, por exemplo, muitos spins, é possível também interessar. As teorias vão ficando mais e mais complexas, lógico. Você vai tratar a teoria de Mene e Bari. Normalmente, você trata sempre essas coisas. Isso é uma explicação microscópica do que está acontecendo. Te dá uma visão geral. E aí, você vai tratar isso no final das contas com essas teorias tipo de Ruba, modelo de Ruba, usando segunda quantização, coisas muito mais complexas do que isso, obviamente, que eu expliquei para vocês, com uma abordagem de campo médio, que é aquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês. Eloísa, pergunta, Eloísa. Eloísa, você está com dificuldade. você está sem som. Não sei se isso ajuda. Então, Gabriel, você fez uma pergunta que a Eloísa perguntou aqui, na verdade, no Q&A. Eloísa Costa, essa interação de troca é o que influencia o fenômeno de Exchange Bias? é, Eloísa, é assim, só que é a interação de troca na interface entre o material ferromagnético e o material anti-ferromagnético. Então, é isso que vai fazer com que você tenha o deslocamento do ciclo de estereze. Mas eu espero poder falar mais detalhes sobre isso na frente. De qualquer forma, olha só, todos vocês, Alexandre Nalpa, por exemplo, vocês têm o meu contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo, se não tiver tido tempo de falar tudo o que tem para falar aqui, a gente conversa depois em uma outra situação, em uma outra condição, por e-mail, por vídeo mesmo, se for o caso. Gabriel, como podemos... Ah, ferromagnetismo do ferromagnetismo. Então, aí você tem que usar várias técnicas, né? O que quer dizer o ferromagnetismo é que ele tem esse caráter, ele tem esse caráter anti-ferromagnético. Oi, senhor, não, a minha pergunta de agora era, na verdade, como é que a gente pode diferenciar o ferromagnetismo e anti-ferromagnetismo com o J, né? Porque imagino que os dois, eles minimizam o J, só que daí, como é que a gente sabe se é um ou outro, né? Ou seja, seria pelo módulo... Um vai ter momento magnético, um vai ter momento magnético, outro não vai ter momento magnético. Se você fizer uma medida de M versus H, você vai ver lá. E aí, o comportamento magnético de um ferrimagnético é análogo ao comportamento magnético do ferromagnético. A diferença é que aqui, a interação é negativa, o J é negativo. Basicamente isso. Bom, é óbvio, existem vários modelos, você bota Hamiltoniano super complicados, agora mesmo, estava fazendo a resposta de um artigo, em que você tem cinco íons de cobre, esses íons de cobre interagem anti-ferro-magnético BN3, e você, a partir da curva da suscetibilidade em função da temperatura, você consegue, bota um Hamiltoniano super grande com um monte de coisa e você consegue resolver qualquer coisa que você queira. Ah, eu acho que entendi. Experimentalmente, é porque, no caso, o ferrimagnetismo tem uma magnetização espontânea, mas se eu quisesse ver teoricamente, só com o J, existe alguma coisa, tipo, se o J for entre algum valor, ele vai ser ferri, e se ele for de um certo valor, ele vai ser anti-ferro? Ainda que ambos sejam negativos? assim, é sempre mais de uma coisa que resolve teu problema, não é só um modelo que vai resolver teu problema. No caso do ferrimagnetismo, o que acontece é que esse primeiro vizinho dele tem um momento magnético menor do que esse cara aqui. Entendeu? Tem um sistema, eu trabalhei com isso no meu mestrado, no meu doutorado, sei lá, em que, imagina que eu tenho esse cara grandão e esse cara pequeno. Quando eu mudo a temperatura, esse cara que é grandão, ele muda o módulo dele, até que esse cara fique igual a esse. Então, eu fazendo um M versus H, a magnetização é alta como de um ferro ferrimagneto, aí ela vai diminuindo, vai para zero. Só que, depois que ela chega em zero, porque eu entro, eu fico exatamente como um ferrimagneto, exatamente como esse cara aqui. Só que, se eu continuo aumentando a temperatura, esse cara aqui continua diminuindo a intensidade, o módulo dele. Ou seja, esse aqui passa a ser maior do que esse. Então, o sistema inverte a magnetização e a magnetização volta a subir. Curiosamente, é bem bacana isso aí, sei lá, é uma coisa antiga, mas, eu acabei o doutorado há mais de 20 anos, então, é bem antigo isso, mas, assim, ilustrativamente é bem bacana. Se quiser, de repente, a gente consegue até... Bom, vamos continuar aqui um pouquinho mais, então, porque a gente tem poucos minutos. Cinco minutos. Dez minutos. Cinco. Dez minutos. Estudo de material magnético. Então, rapidinho, olha só. A gente viu até agora a abordagem de caras magnetismo localizado, magnetismo itinerante e a origem microscópica do acoplamento que dá a origem ao ferromagnetismo e ao antiferromagnetismo. Beleza. Tudo isso foi o que a gente viu. Ah, e a origem microscópica do momento magnético propriamente dito. Está certo? Tem a ver lá com elétrons que se organizam no átomo e daí dá a origem a um comportamento magnético amplo. Mas o estudo dos materiais magnéticos, a gente analisa o campo magnético gerado por um material em função de grandezas físicas relevantes, grandezas termodinâmicas em geral, como o campo magnético externamente aplicado, temperatura, pressão, etc. Aqui, então, aqui, já mostrei isso para vocês antes, então, a gente tem a magnetização como ela varia com o campo magnético, com a temperatura. Então, ela ferra o magnético em TC justamente quando a energia térmica, o KT do meu sistema, vence a interação de troca, esse cara aqui vai para zero. Então, é uma competição sempre em energias. Então, é isso que acontece. Então, aquela visão que eu botei para você, a espinha apontando para o paramagnético, não é assim. O que acontece, os espinhos estão girando ali loucamente e a magnetização como um todo é zero e, à medida que eu aplico o campo magnético, eu vou orientando esses caras em uma dada direção. Eles vão vibrando menos. Agora, na minha opinião, a grande, o que a gente entende de magnetismo mesmo é olhando essa coisa aqui que chama curva de esterese, ciclo de esterese. A partir daqui, eu vou tratar basicamente materiais ferromagnéticos. Alguma coisa quando tratar de exchange bias diante de ferromagnético e, se vocês quiserem pensar em ferro e magnético, também vale para isso. Está certo? Mas, isso aqui é uma curva padrão, é um benchmark do ferromagnético. Quando você olha uma curva dessa, você diz, esse material aqui é ferromagnético. E o que está acontecendo aqui? Olha só. Originalmente, eu forjei meu material. Ele é desmagnetizado. Nada na natureza quer ser magnetizado espontaneamente, está gerando campo aleatoriamente. Não, ele quer minimizar a energia dele. E a minimização da energia de todo o material é desmagnetizado, de alguma forma. Por alguma razão, ele fica desmagnetizado. Não sempre, a minimização da energia pode não querer que ele esteja desmagnetizado. Mas, se eu tiver um material grande, uma bolota assim, material magnético, um imã, vai ser assim. A energia, então, ele originalmente está desmagnetizado. Aí, eu vou aplicar campo magnético a ele. Se eu aplico um campo relativamente baixo, o que acontece? Ele vai voltar para o mesmo caminho que ele foi. mas, a partir de um determinado valor de campo, onde está esse B, ele continua aumentando. Eu continuo aumentando, eu continuo aumentando o campo, ele aumenta, 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 até que eu faturo o meu material. Assim como aconteceu com o meu parâmetro, todos os meus espinhos agora estão apontando na direção, todos os meus momentos magnéticos agora estão apontando na direção do campo magnético que eu apliquei. Só que, no material ferromagnético, acontece uma coisa curiosa. Se eu retiro o campo magnético, ele está lá dentro de um campo magnético. Agora, eu tirei o meu material do campo magnético. Ele não está mais no campo magnético. Não existe mais campo magnético. Ele continua magnetizado. Então, deixa eu só, esqueci talvez de dizer uma coisa. Isso aqui chama magnetização de saturação. Já tinha dito antes. Essa aqui chama magnetização remanente. Está legal? Então, magnetização remanente. Então, eu magnetizei meu material, retirei do campo magnético e ficou magnetizado o meu material. E ele serve como um imã permanente agora. Então, ele continua sendo um imã permanente. Ele continua gerando o campo magnético sem ninguém estar nem aí para isso. Sei lá, de graça. E agora, se eu aplico um campo magnético na direção oposta a que ele está magnetizado, vai existir um momento em que eu vou anular esse campo magnético. Qual é esse momento? É um momento que a gente chama de campo coercivo ou coercitivo. Então, é o campo magnético necessário para cancelar aquele campo remanente que ficou no meu material. então, aqui eu defini três quantidades importantes de um ciclo de esterédia. Eu posso definir mais coisas aqui para vocês. Um, o estado fundamental do meu material ferro magnético é não magnetizado em geral. Quando ele é grandão é não magnetizado. A gente está tratando só de coisas grandes até agora. Aqui, eu estou, nessa curva que eu estou mostrando aqui é a tal da curva virgem. É a curva que nunca mais vai se repetir. Só uma vez aplicou o campo magnético ele não vai deixar de ser mais, nunca mais vai voltar por aí no meu sistema. Aqui eu tenho um, aqui esse, aqui eu tenho um período de reversibilidade onde eu vou e volto pelo mesmo caminho. Mas, depois que eu saturei, eu tenho a magnetização de saturação, ele não volta mais pelo mesmo caminho. Ele passa a ser espontaneamente magnetizado. isso a gente chama de magnetização remanente e aí eu tenho que aplicar um campo magnético na direção contrária para acabar com aquela remanência. Mas, repara bem, ainda que eu aplique esse campo magnético na outra direção muito alto e volte, ainda que eu volte para cá, ele não vai voltar para aquele estado fundamental. Então, se eu continuar aplicando o campo magnético nessa direção, ele vai saturar agora para baixo, depois eu volto e ele vai ter uma remanência igual a, desculpa, uma coerciividade igual a coerciividade da primeira magnetização. Quando a gente fala de exchange bias e deslocamento do ciclo de esterese, eu estou falando que esses dois valores estão deslocados para cá, para campos negativos em geral. Então, essa curva toda é deslocada. Mas, normalmente, no material ferromagnético normal, esse valor é exatamente igual a esse valor aqui, ela é perfeitamente sineta. nosso objetivo agora é entender essa curva de esterese e por que o material ferromagnético, por exemplo, ora se comporta como ferromagneto quando natural, quando eu estou aqui nessa situação e ora ele se comporta como material não magnético. Mas ele continua sendo ferromagnético, ele nunca é paramagnético. Isso aí eu estou falando sempre até igual a zero do material ferromagnético, não preciso nem pensar em temperatura. esse vai ser o mote da próxima aula que vai começar amanhã às 1h30 da tarde. E aí, a gente começa a ideia do nanomagnetismo propriamente dito. Está legal? Beleza? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Alguma pergunta? Aliás, tem dois minutos para fazer pergunta se vocês quiserem. Alguém? Cíntia, rapidinho, Cíntia. Oi, professor. Eu queria só perguntar sobre esse deslocamento. Ele sempre ocorre no eixo negativo ou tem alguma possibilidade de acontecer um deslocamento no eixo positivo da esteréria? Pode, pode acontecer no eixo positivo, mas é muito mais raro. É sempre no eixo negativo. Eu posso falar sobre isso na sexta-feira. Espero ter tempo para isso. Eu fiz umas medidas e deu um deslocamento inverso ao que o senhor falou agora. Mas, muito provavelmente, é porque você inverteu a amostra, alguma coisa desse tipo, porque é muito raro você ter e é que sente bias positivo. O deslocamento é sempre negativo. Sempre não, mas é muito comum ser negativo. Legal? Pessoal, desculpa não ter tempo para perguntas agora, mas amanhã eu abro com perguntas e aí vocês podem responder. Está certo? Porque, impreterivelmente, em dois minutos eles me cortam. Mas, amanhã, amanhã, por incrível que pareça, eu acho que a partir de agora o curso fica muito mais light, muito mais tranquilo. Bem menos conta, bem menos modelo. Vai ser só coisinhas assim, o que é um átomo, o que é um ferro-magneto, coisas assim. bem com as mãos a partir de agora. Beleza? Boa tarde a todos, mas bons cursos na sequência e até amanhã. Boa tarde, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.